Nesse vídeo o senador Cajuru explica quem é realmente o ex-juiz ladrão Sérgio Moro, paladino da justiça e da moralidade, não passa de um bandido contumaz. Acompanhem. Todavia ao conhecê-lo entrando no meu partido, o Podemos, pelas mãos de Álvaro Dias, o histórico e inigualável senador, com mais de 30 anos de mandato, eu na casa do senador Eduardo Girão, num jantar, fui conhecê-lo pela primeira vez. E fui ficando decepcionado. Se você entrevistar o José Luiz Datena, que te respeita tanto, Vila, ele vai te falar isso. Eu sou amigo do Datena há 48 anos, amigo de infância, nós nunca tivemos uma briga sequer. Eu amo o Datena como irmão, como pai. O Datena costuma me definir da seguinte maneira. Gente, o Cajuru, em um minuto, ele define o caráter de outra pessoa. E o Cajuru não erra. Então, entre todas as minhas falhas, essa é uma virtude que eu tenho. Quando eu vi o Sérgio Moro entrando na casa do Girão, com o Olio Visto, comigo, com o Marcos Duval, com o Stivson, com o Lazia Martins, com o Álvaro Dias, nós éramos oito senadores, a cozinheira que estava preparando o bacalhau para nós pediu que tirasse uma foto com o Sérgio Moro. Isso foi falado para ele quando abriu a porta, a Márcia, a esposa do senador Girão, falou para ele do carinho da cozinheira por ele. Sérgio Morão, Sérgio Moro, passou pela cozinheira Vila, nem olhou para a cara dela, não a cumprimentou, mão, e muito menos tirou foto com ela. Pensei eu, isso é o começo do jantar. Quando ele for embora, ele vai cumprimentá-la. Também não, ele repetiu a mesma cena. Ali eu comecei a ver quem era esse Moro. Chamei o Álvaro num canto, pergunte a ele, que ele vai te contar e relembrar, e falei, Presidente, sempre chamei o Álvaro Dias de Presidente, Presidente, esse cara vai nos decepcionar. Como você sabe a opinião do Tatena, eu vou dar a minha opinião. Esse cara não tem caráter, eu não fui com a cara dele, e ele vai nos trair. O Álvaro Cajuru, calma, você está precipitado, Cajuru. Ele falou, não estou precipitado. Pois aí, começou a verdadeira cara de Sérgio Moro. Ele entra no partido Podemos, e aqui em primeira mão para você, ele exige um contrato de quatro anos, com salário líquido de 40 mil reais. Sérgio Moro, se eu que a Juru estiver mentindo, me prenda, por favor. Porque quem mente também rouba, Moro. Você pediu 40 mil reais líquidos de salário, por quatro anos, e a presidente nossa, pipoqueira, que eu amo, ela aceitou esse contrato contigo. Eis que ele começou a campanha dele, Marco Antônio Vila, senhoras e senhores. Foi para a Alemanha, com a esposa. Ficou lá cinco dias, com o partido pagando tudo, 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 tudo. Quando ele voltou, ele comprou coisas pessoais, como óculos, como relógio, como bolsa, e mandou a nota fiscal para o partido Podemos. E o partido pagou, de forma irregular. E ele, Moro, também de forma corrupta, irregular, fez compras pessoais com dinheiro público. Ninguém mais do que você sabe que isso é crime, Marco Antônio Vila. Para quem não acreditava, o fim está perto e os ladrões serão presos. Ufa! Até que, enfim, acompanhem. As vésperas de concluir a fase do inquérito, a Polícia Federal amplia o cerco à gangue do ex-presidente envolvida no esquema de venda ilegal das joias, antecipando mais um alvo no hall de indiciados pelo caso, o ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten. A informação vem a público após semana em que a PF antecipou uma série de alvos que estarão no relatório final das investigações. E dias antes de terminar o caso. Com desfecho previsto para esta terça-feira, como divulgado hoje pelo jornal O Globo, o círculo mais próximo de Bolsonaro entra em pânico e já fala em perseguição política. Veja neste vídeo quem será apontado pela PF pelo envolvimento no esquema que vendeu os presentes oficiais recebidos por Bolsonaro de líderes da Arábia Saudita, em outubro de 2021. Vamos às notícias! O ex-chefe da Secretaria de Comunicação durante o governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, deve ser indiciado ao final das investigações que apuram o esquema de comércio ilegal das joias sauditas. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim. Weingarten alega ser vítima de perseguição política. Além dele, a expectativa é a de que o ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Seed, o general Lourena Seed e o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto estejam na lista de indiciados. Segundo fontes a par das investigações, a PF deve indiciá-los entre esta segunda e terça-feira. Pesam sobre os envolvidos as suspeitas de terem negociado os itens em lojas de leilão nos Estados Unidos. A Polícia Federal investiga se houve peculato no caso das joias. Com base em uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura do inquérito contra o ex-mandatário em março do ano passado. Esta é uma das três investigações que podem levar Jair Bolsonaro e as pessoas do seu entorno à prisão pelos crimes cometidos no período em que esteve na presidência. Ele já foi indiciado à Procuradoria-Geral da República pela falsificação dos cartões de vacina e continua sob o escrutínio da PF. A quadrilha bolsonarista vão ser indiciada por roubo de joias. Deus, pátria e família, acompanhem. O ex-chefe da Secretaria de Comunicação durante o governo Bolsonaro, Fábio Weigarten, deve ser indiciado ao final das investigações que apuram o esquema de comércio ilegal das joias sauditas. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim. Weigarten alega ser vítima de perseguição política. Além dele, a expectativa é a de que o ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Seed, o general Lourena Seed e o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto estejam na lista de indiciados. Segundo fontes a par das investigações, a PF deve indiciá-los entre esta segunda e terça-feira. Pesam sobre os envolvidos as suspeitas de terem negociado os itens em lojas de leilão nos estados. O ministro do STF, Gilmar Mendes, expressou nesta segunda-feira 24 seu ceticismo em relação ao avanço de propostas legislativas para iniciar os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Em entrevista à CNN Portugal, o magistrado destacou que, às vésperas de eleições municipais, é comum haver discursos retóricos e políticos, mas acredita que não há clima no Brasil. Para um debate sobre anistia devido à gravidade dos fatos ocorridos, Gilmar Mendes também comentou sobre a possibilidade de reversão da decisão que tornou Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Segundo ele, é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal mude esse cenário. Acho muito difícil. Vamos aguardar a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa nichiar os acusados e condenados pelo envolvimento na invasão e depredação das sedes dos três poderes. Em junho, o deputado bolsonarista Rodrigo Valadares foi nomeado relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O STF já condenou mais de 110 pessoas pelos ataques golpistas, com penas que variam de 3 a 17 anos. Os crimes incluem desde dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado até abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.